Queres comer saudável, de forma equilibrada, nutritiva e energética de uma vez por todas? Mas sabes que o tempo é o teu pior inimigo. Se não queres passar muitas horas na cozinha, então este curso é para ti. É um curso online, Batch Cooking, o método através do qual vais aprender a poupar tempo e dinheiro na cozinha. Olá, eu sou a Catarina Valente, sou o Natural Chef, Health Coach de nutrição e saúde integrativa, além de jornalista e divulgadora de medicina. Estou aqui para te desvelar quais são as chaves fundamentais para que de uma vez por todas apliques o Batch Cooking na tua vida, na tua alimentação e na tua dieta. É uma ferramenta ótima, através da qual vais aprender como cozinhar em apenas 3 ou 4 horas para toda a semana.